O Fluminense tinha a bola, mas não levava muito perigo, o Deco tentou ele fora da grande área. O primeiro tempo, Luiz, foi como quando você volta do feriadão, que o carro anda e para, anda e para. O jogo muito truncado, dois times errando muito espaço. Agora, eles foram iguais até na melhor oportunidade. O Fluminense teve uma com o Deco, que ele bateu tentando tirar do Rogério Senna, só que ele tirou do Rogério Senna e do gol. O lance foi bonito, né? Foi bonito, foi bonito. O São Paulo teve uma com o Dagoberto, só que o Dagoberto, preciso, foi lá e finalizou. O Fluminense, na jogada do Deco, percebeu que o lado esquerdo, com o apoio do Mariano, poderia ser útil, né? Mas o que o Fluminense fez depois dessa jogada com o Mariano, Luiz? Nada. Nada. Dagoberto fez esse gol. Simplesmente abriu mão da jogada. Aí termina o primeiro tempo, 1x0. Veio o segundo tempo, o Lucas vai fazer aquele gol que vale o ingresso, ou que vale ficar sentado na poltrona diante da TV. 2x0 e o São Paulo administrou muito bem o resultado, porque não sentou em cima da vantagem de 2x0, Luiz. São Paulo jogou o tempo inteiro. E por jogar o tempo inteiro, conseguiu ser sempre superior ao time do Fluminense. Daí nós vimos ali no gol do Dagoberto, a participação do Lucas, do Casimiro, e também do próprio Dagoberto, foram os três principais jogadores da partida. Foi. O Dagoberto foi o melhor jogador em campo. O Lucas está ali junto com o Casimiro. Nós começamos hoje a eleição do troféu a Mano Nogueira, e também você começa a observar para o prêmio do craque do Brasileirão. Ambos serão distribuídos no final do ano. Hoje aqui em São João, o melhor jogador foi o Dagoberto. O Lucas fez um belíssimo gol, um dos gols mais bonitos dessa primeira rodada do campeonato. Dele, do Kleber e do Bernardo, diante do Vasco ontem contra o Ceará, e do Kleber hoje contra o Botafogo, pelo Palmeiras. Na minha opinião, são os três gols mais bonitos dessa primeira rodada. Agora, mesmo depois do gol, o São Paulo continuou criando oportunidade. E o Fluminense nada, né? Nada. O meio de campo do Fluminense é no lado, por conta da marcação severa e leal que o Wellington fez em cima do Conca. O Deco sem muita movimentação, mas mesmo assim poderia ter continuado em campo. E aí quem apareceu no meio de campo do Fluminense?